Programadores serão substituídos por inteligência artificial no futuro bem próximo. E é bom você ficar ligado nos sinais. É interessante que quando surge uma nova versão de uma inteligência artificial que está sendo utilizada pela galera, por exemplo, chat GPT 5.0, 6.0, já não sei nem qual versão que está mais, deixa aqui nos comentários se você sabe. E essa versão de atualização, ela está infinitamente melhor do que a versão anterior, esse assunto vem à tona, ah, programador vai ser substituído por uma inteligência artificial. Ou também quando surge uma nova inteligência artificial no mercado, uma nova concorrente aí, e a galera fica o goloçada, emocionada e começa a falar que programadores serão substituídos por inteligência artificial. A gente precisa entender e analisar esse movimento do mercado, beleza? Mas antes de entrar no assunto principal desse vídeo, Eu quero lembrar vocês que tem links importantes nos comentários fixados aqui nesse vídeo e na descrição também desse vídeo, beleza? São links que eu aprendo, eu utilizo para aprender programação, para me atualizar no mercado de trabalho e também são itens que eu uso para poder trabalhar no meu dia a dia como programador, beleza? Links aqui na descrição e nos comentários fixados, beleza? E se você chegou nesse canal por esse vídeo aqui, eu sou o Tales Veloso e aqui a gente fala de programação, aqui a gente fala de tecnologia e assuntos ligados ao mercado de tecnologia, mercado de trabalho. Se inscreva no canal. Bom, dado todos os recados, vamos entrar no assunto principal do vídeo que é Será que realmente programadores vão ser substituídos por inteligência artificial? Existem alguns sinais em programadores que fatalmente serão substituídos por inteligência artificial. Lembrando que chat GPT não é uma inteligência artificial voltada para código, chat GPT, essa é o Copilot da Microsoft, Gemini, eu acho que é do Google, elas não são inteligências artificiais focada para escrever código. Existem inteligências artificiais direcionadas para produzir código, que é muito mais eficiente do que um chat GPT, do que um Copilot da vida, enfim. Só um parêntese aqui, tá? Mas que tipo de programadores serão substituídos ou vão ser pensados ou cogitados pelo andar de cima da sua empresa em ser trocados por uma inteligência artificial? Aquele programador que só sabe programar. Exatamente isso. Aquele programador que fica fazendo trabalho só escrever código. Gente, realmente, escrever código, qualquer inteligência artificial escreve. Tranquilo? Mas, aquele programador que está afiado em regra de negócio, entende do produto, sabe conversar com o cliente, vê as necessidades e o desejo do cliente, consegue transformar isso em código, dificilmente esse programador será substituído por uma inteligência artificial. Lembrando que eu falei do andar de cima, que a galera lá da, os CEOs, a galera da diretoria da sua empresa, sempre vai estar discutindo da eficiência do time de desenvolvimento. Se o time que você está participando, ele está eficiente, ele está entregando. E, já se discute de que um programador que domina uma inteligência artificial, ele consegue produzir equivalente a 5, 6 programadores. Isso daí já é uma discussão. Tales, como é que você sabe disso? Porque eu tenho contatos com pessoas que conversam, que estão inseridos nesse assunto, e trocando ideia, meu network, na minha rede de contato, a galera tem falado isso, que realmente existe essa discussão toda vez ali, praticamente todo bimestre, todo semestre ali, discutido dentro de uma empresa se o time de tecnologia está produzindo e qual inteligência artificial poderia ser agregada no negócio para dar mais produtividade, para entregar mais valores, beleza? E aí, para uma empresa, ela sempre cogita em deixar alguém, um programador, que mexa com o IA para poder otimizar os seus resultados. Mas que tipo de programador essa empresa vai dar preferência? Naquele cara comunicativo, aquele cara que sabe interpretar o que o cliente pede, aquele cara que discute negócio com o PO, se realmente o negócio do produto vai fazer sentido, se a regra do produto vai fazer sentido, aquele cara que está mais além do código. Se é aquele cara que só pega a documentação, escreve o código e entrega, sem discutir nada, sem fazer nada, um trabalho mecânico, esse cara fatalmente será substituído por um programador, quer dizer, por uma IA. Certamente, certamente ou fatalmente, beleza? E também tem uma outra situação, uma outra situação aqui, que os empregadores, eles precisam se atentar também. Uma inteligência artificial, ela não é perfeita. E tem produtos muito complexos dentro de uma empresa, que tem regras muito minuciosas ali, que é quase impossível uma inteligência artificial simular. Você precisa aprender, você precisa treinar alguém para fazer as perguntas certas, para essa inteligência artificial te devolver como resposta, essas perguntas e assim você compor a regra do produto. Agora, beleza, esse é um ponto. Regras complicadas, dificilmente uma inteligência artificial vai conseguir executar, se não tiver um programador mais inteirado ali da regra do produto, para poder fazer as perguntas certas, beleza? E também tem aquele coisa, tem aquela coisa de, pô, beleza, eu tenho um programador que vai produzir equivalente a 5 programadores. Pô, eu posso aumentar a escalabilidade e posso pegar novos projetos para a minha empresa. Também tem esse viés de que, beleza, eu tenho na minha equipe 10 programadores, eu vou demitir 7, vou ficar com 3 e vou produzir equivalente a 15. Essa é a conta que a galera está fazendo lá no andar de cima da sua empresa. Então, você que é programador, você precisa ficar ligado. Você tem que procurar não escrever apenas código, se inteirar mais das regras de negócio do produto que você está desenvolvendo, qual a principal dor do produto que você está desenvolvendo. Você sabe disso? O que as pessoas reclamam do produto e você como programador, o que você pode fazer para melhorar? E tem as regras que você tem do produto, tem a regra que você tem do negócio que você precisa saber. Tem muito programador que não gosta de saber de regra de negócio. Ele só quer pegar a folhinha dele, a folha de documentação e começar a escrever código, entregar e acabou e passar para a próxima. Gente, esse cara sempre vai ser passível de discussão de vamos substituir esse cara para poder colocar uma inteligência artificial que faz o que ele faz, que é escrever código apenas isso. O cara não tem nem a capacidade de criticar o que ele está escrevendo, de criticar o produto que ele está desenvolvendo. Então, esse cara provavelmente será, sim, substituído por uma IA. E a gente pode expandir isso daí. A gente pode expandir esse assunto para outras áreas. Você que faz trabalhos repetitivos, trabalhos sem muita inteligência, você pega, arrasta para lá, envia um e-mail, pega o anexo do e-mail, reenvia o e-mail marcando outras pessoas, esses trabalhos manuais e repetitivos certamente serão automatizados, questão de tempo para ser automatizado. E você que só faz isso, você vai estar com o seu emprego, digamos assim, em cheque. Você vai estar com o seu emprego em risco por uma automação, por uma inteligência artificial. A gente está vivendo numa era da revolução 4.0. Então, se fala muito de low-code, que também vai tirar emprego de programador. Fala muito de RPA, que vai tirar emprego de programador. Fala muito também de automação e hiperatomação, que é a inteligência artificial com automação. Fala muito dessas coisas. E toda vez, como eu falei no início do vídeo, que surge um novo produto no mercado, surge um novo, digamos, um novo aplicativo, uma nova ferramenta no mercado de inteligência artificial. A galera fica emocionada, a galera fica alvoroçada e fala que programadores vão ser substituídos por essas automações, essas inteligências artificiais. Vírgula. Desde que esse cara só saiba fazer trabalhos mecânicos. O cara pensante, o cara que está envolvido na regra de negócio do produto, o cara que sabe dialogar com o cliente, sabe entender as dores do cliente e transformar em solução de código, esse cara raramente ou fatalmente nunca será substituído por uma inteligência artificial. Então, esse vídeo serve de um alerta para você e uma auto-reflexão. Cara, será que no meu trabalho eu estou apenas escrevendo código? Se sim, você precisa se interessar mais sobre o seu produto, se interessar mais sobre a regra de negócio, conversar com pessoas, tentar agregar de algum valor, quer dizer, tentar agregar algum valor no seu produto para poder ser mais competitivo dentro do mercado de trabalho. Então, é uma auto-reflexão. Não, eu sou um cara que, pô, eu converso com o cliente, eu faço reunião direto ali, eu vejo as necessidades e as dores, eu consigo identificar quando uma regra está conflitante contra a regra, eu consigo saber fazer toda essa parte ali de regra de negócio. Cara, então, fique tranquilo que você não será substituído, não pelo menos num futuro bem próximo, mas não será substituído por uma inteligência artificial que surge aí, beleza? E lembrando que ChatGPT, Copilot, Gemini, eles, por mais que eles gerem código e algumas soluções para a gente, eles não são focados em programação, eles são focados para conversar com você, para desabafar com você. Exatamente isso, beleza? Gente, dúvidas aqui nos comentários desse vídeo, lembrando que esse vídeo foi feito todo sem edição, às vezes aqui, durante esse vídeo, você viu que eu gaguejei, não tem nenhum roteiro pronto, não tem nenhuma automação, não tem nenhum ChatGPT gerando esse roteiro para mim, por que eu faço isso? Para tornar essa troca mais real possível, beleza? Então, relevem se eu troquei alguma coisa e deixe aqui nos comentários também, para você complementar esse vídeo. Lembrando também, mais uma vez, que tem links importantes nos comentários e também na descrição desse vídeo aqui, beleza? São materiais que eu utilizo para trabalhar como programador, materiais que eu utilizo para estudar, e se você tiver afim de aprender Python, você é um cara que está mudando de carreira, você que está transicionando de carreira e você quer ter o primeiro contato com programação, eu tenho um curso que vai estar no primeiro link na descrição desse vídeo aqui, que é um curso de Python que vai te tirar do zero e vai te jogar até a programação orientada ao objeto. Programação orientada ao objeto é um dos assuntos mais cobrados nas entrevistas de emprego. Lembrando que, se você espera uma fórmula mágica, comprar esse curso em três meses e ganhar 30 mil, igual falam por aí, esquece! Esse curso não é para você. Esse curso é para quem quer aprender realmente a programar, para quem quer aprender realmente a sair do zero da programação. Então, primeiro link na descrição desse vídeo aqui. Gente, por esse vídeo é isso. Falou e valeu!